Uma lei aprovada em 2008 obriga as escolas de ensino básico a inserirem nas grades curriculares aula de música. O prazo limite para as instituições de ensino público e privado se adaptarem terminou no ano passado, mas o Conselho de Educação ainda não definiu as diretrizes, o que está causando confusão até mesmo para a fiscalização. Quando incorporadas à grade curricular, as aulas de música podem ser assim, como nessa escola que atende alunos da rede pública da capital federal. Até se familiarizarem com os instrumentos, os alunos têm alguma dificuldade, mas acabam seduzidos pela melodia. Agora quando eu vi que é legal tocar, aí agora estou super animado para tocar música. E os benefícios da música vão muito além do que os olhos e os ouvidos podem perceber. Essas facilidades que ela tem na música, que ela vai desenvolver na música, ela vai ter para desenvolver também nas outras disciplinas. Por exemplo, na matemática, a questão da atenção também, da concentração, em português, nas outras matérias em geral. Estudantes de todo o país deveriam estar tendo acesso a esses benefícios. Uma lei aprovada em 2008 determina que instituições de ensino infantil, fundamental e médio ofereçam música como conteúdo obrigatório. 2011 era a data limite para que escolas públicas e privadas definissem formas de se incluir a música em seus projetos pedagógicos. Como o prazo venceu e muitas escolas ainda não se adaptaram, este advogado ingressou com um pedido para que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil fiscalize o cumprimento da lei nas escolas. Vai oficiar o ministro da Educação, o presidente da República, os governadores dos estados, várias autoridades, o Conselho Federal da Educação exigindo o cumprimento da norma. Até agora nós vemos que a lei não está sendo cumprida como deveria. Aí se fala, ah, se tem professor, não tem professor, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Houve três anos de prazo para que todos se preparassem. Agora nós vamos cobrar. A diretriz para que estados e municípios se orientem quanto ao cumprimento do que determina a lei ainda não saiu do papel. O Ministério da Educação fez consulta ao Conselho Nacional de Educação, um órgão independente que ainda não chegou a uma conclusão sobre o conteúdo da diretriz. O Conselho está elaborando um documento, que se tudo encaminhar bem, no próximo mês a gente pode ter esse documento. E o Conselho está fazendo o quê? Ele está estabelecendo, a partir das suas diretrizes gerais para a educação básica, qual a importância da música, não apenas como um instrumento motivador na escola. Procurado pela reportagem, o Ministério da Educação respondeu, por e-mail, que não pode cobrar das escolas a obrigatoriedade do ensino da música, porque estaria ferindo a autonomia delas e do sistema de ensino. Disse ainda que a diretriz não foi definida, porque o CNE tem uma agenda sobrecarregada. O CNE tem uma agenda sobrecarregada, porque o CNE tem uma agenda sobrecarregada.